No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre doação de sangue. Amanhã 14 de junho comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data que celebra esse gesto voluntário que ajuda a salvar vidas e também chama a atenção para a necessidade de doações. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a coordenadora do Hemonúcleo aqui de Pato Branco, Silvia Pecinha Costa. Boa noite, Silvia, bem-vinda. Olá, boa noite. Silvia, para doar sangue, em primeiro lugar, é preciso estar em boas condições de saúde, mas existem também outros pré-requisitos que vocês levam ao pé da letra, muito a sério, para que essa pessoa possa se tornar um doador, né? Exatamente, nós precisamos garantir a segurança e a proteção, não só de quem vai doar, mas também de quem vai receber o sangue. Então é preciso que o doador esteja em boas condições de saúde, bem alimentado, bem hidratado, se sentindo bem, sem nenhum sintoma gripal, de resfriado, tosse ou coriza, além de que ele precisa ter acima de 16 anos até 69 anos e também pesar mais que 51 quilos. Tá certo. Sobre o processo de doação, Silvia, algumas pessoas têm curiosidade, quem nunca fez a sua doação, por exemplo, né? Quanto tempo leva, em média, e quantos ml de sangue são retirados? Quanto tempo depois pode ser feita uma doação? Tem períodos diferentes para homem e mulher, né? Isso. A doação em si vai levar aproximadamente 7 até 10 minutos, que é o tempo que o doador vai estar sentado nas nossas cadeiras com a agulha enquanto ele faz a sua doação. Já todas as etapas, que vai desde a recepção, o acolhimento ao doador, a entrevista com a equipe de enfermagem, com o médico, o triador, até o lanche vai levar 45 minutos. Então é um procedimento muito rápido, né? Muito seguro. E o retorno desse doador? Homens podem doar a cada dois meses e mulheres podem doar a cada três meses. Tá certo. A gente tá vivendo um período de aumento de casos de dengue, síndromes gripais e também de Covid-19 que continua circulando, né? Além disso, tem as imunizações. Então o pessoal também tá vacinando contra a gripe, tá vacinando contra a Covid-19. Quem testou positivo para essas doenças ou foi imunizado, Silvia, tem um período aí para aguardar, para poder retornar, voltar a doar? Sim, nós precisamos garantir que a pessoa esteja em plenas condições de saúde, se sentindo muito bem. Então, cada doença, cada agravo que ele teve contato tem um aprazamento diferente. Por exemplo, se ele teve Covid numa forma mais leve, após 10 dias ele já pode voltar a doar. Mesma coisa com os sintomas gripais. Se foi um leve resfriado, após 7 dias. Já se ele teve febre, necessitou de medicamentos, antibióticos. Então o aprazamento é um pouco maior, podendo chegar aí a 14 dias. E no caso das imunizações, as vacinas, nós já sabemos que cada vacina é composta de uma forma. Então, cada vacina leva um diferente tempo de aprazamento. Por exemplo, a vacina da gripe, 48 horas. A vacina do Covid, 7 dias. Já a tríplice viral chega até a 30 dias a necessário aguardar após se vacinar para voltar a doar sangue. Tá certo. Precisa ficar atento, claro, se tiver dúvidas, entrar em contato, né? Mas quais são os cuidados que o doador precisa ter após realizar essa doação de sangue, Silvia? Isso. É um procedimento seguro, porém você está perdendo, né? Você está eliminando de forma controlada aí aproximadamente 10% do seu volume corporal, em torno de 400 a 450 ml de sangue. O seu organismo repõe esse sangue de forma muito rápida, porém no dia da doação pedimos que as pessoas se alimentem bem, aumentem a ingestão de água, se hidratem muito bem e não façam atividades físicas intensas. Evitar após a doação de sangue, prática de esporte, de alto impacto, academia, isso deixa para o outro dia. Tá certo. Sobre o atendimento do hemonúcleo aqui de Pato Branco, né? É importante a gente falar que vocês trabalham com agendamentos. A população pode e deve agendar a sua doação, facilita o atendimento de vocês. Fala pra gente a localização do hemonúcleo, horário de atendimento e os dias da semana também. O agendamento traz uma previsibilidade da nossa agenda, a gente consegue se organizar para atender também de forma mais eficiente, com maior agilidade o doador. Então, assim, nós pedimos que entre em contato antecipadamente, marque o seu horário. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 11h30 e à tarde, das 13h até as 16h30. Nós estamos localizados aqui em Pato Branco, ali na Rua Paraná, quase em frente à rodoviária. Temos estacionamento próprio e pedimos que as pessoas, ao entrarem em contato, né? Para agendar pelo telefone 3225 1014 ou pelo WhatsApp o 99136 3940. E para encerrar aqui a nossa entrevista, eu quero que a Silvia nos conte, com uma doação, quantas pessoas podem ser salvas, Silvia? Para as pessoas entenderem, quem está em casa entender, né? Que só uma doação já faz toda a diferença. Exatamente. Para quem está doando, são apenas alguns minutos, são apenas alguns MLs. Mas para quem está do outro lado, que vai receber o sangue, é essencial. O sangue é vida. Ele vai dar uma nova oportunidade para quem está precisando. Então, se você ainda não é doador, se você já conhece, já é doador, não deixe de retomar as suas doações, doar com uma frequência, que com certeza você vai estar fazendo a diferença. Tá certo, Silvia. Eu agradeço a tua presença, as explicações. A gente sabe que estamos aí num período de frio, de mais frio, mas o Hemonúcleo continua precisando da sua ajuda, né? Da sua doação voluntária, é claro. Faz toda a diferença para ajudar a manter os estoques de sangue que são distribuídos para os hospitais aqui da nossa cidade e ajudam com certeza muitas pessoas, não só de Pato Branco, mas de toda a nossa região. Então, hoje nós falamos sobre a doação de sangue. A entrevistada foi a coordenadora do Hemonúcleo aqui de Pato Branco, Silvia Pecinha Costa. Silvia, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigada e parabéns a todos que são doadores pelo seu dia. Obrigada e parabéns a todos que estão aqui.